Música Olá mal, então como é que faz? Sejam bem vindos ao episódio número 131 da nossa série de single player E bem pessoal, mais uma vez estamos aqui na farm de abóboras Vamos continuar a trabalhar aqui neste projeto e vamos tentar acabá-lo Está mesmo quase no último episódio e nós tivemos a construir aqui esta storage room Eu entretanto não fiz nenhuma alteração Mas vocês deram um feedback muito bom O que eu fico muito contente, vocês pareceram mesmo gostar O que é fantástico E eu recebi uma sugestão boa do Ismael Amorim Onde ele diz que eu basicamente devia tirar este portal daqui e devia colocá-lo ali em cima E o villager que está aqui, ou que irá estar aqui Não devia pôr aqui e devia pô-lo lá em baixo em termos de segurança Para que podia vir aqui algum cripe ou algo desse género e... E podia matá-lo Ou podia ser chato até eu estar a trocar e a buscar abóboras lá em baixo Eu vinha para aqui, trocava com ele, depois voltava lá em baixo Etc, etc, e acabava por ser um bocadinho chato E ele realmente tem razão E portanto eu tive mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer Ele disse que... Agora aqui a minha voz... Ele falhou aqui um bocadinho Ele basicamente disse para eu tirar daqui o portal e para colocar aqui o villager Mas eu acho que ao invés de o portal sair dali Eu acho que vou fazer isto de uma maneira diferente Eu estava a pensar em pôr o villager aqui nesta parede Para trocar as abóboras Aquela nanofarm eu podia fazer noutro lugar, até podia fazer aqui uma portinha secreta E fazíamos aqui um quarto extra sem problema nenhum Mas se eu pôr aqui o villager, aqui o quarto não fica muito bonito Porque baús, baús e villager Portanto o que eu acho que vou fazer vai ser baús, villager e baús Estes baús que estão aqui passam para aqui E o villager fica aqui no meio e fica simétrico E sinceramente eu acho que dá muito mais jeito se for assim Porque nós estamos aqui, as abóboras estão a chegar Como vocês podem ver está a chegar mais abóboras, acabaram de ver Estão a chegar, posso vir aqui e troco Se eu por acaso bloquear alguma oferta Eu compro-lhe outro item e coloco aqui nestes baús E portanto eu acho que vai funcionar muito bem Se vocês repararem a minha voz está um bocadinho no rouca É porque eu estou um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho doente Eu diria mais com gripe do que propriamente doente Assim um cheirinho só Mas está-me a afetar um bocadinho a voz E ao entretanto aqueles tempestades que eu tinha lá Eu estive a mover para aqui E vocês podem ver que eu tenho aqui alguns Alguns, alguns muitos Eu já enchei estes baús cheios de bolos Eu não sei o que é que é de fazer com tantos bolos Eu acho que nós temos que fazer para aí uma Uma fábrica de bolos ou algo desse género Porque já está a abarrotar Ainda tenho aqui mais de um baú cheio Exato Mas muitos bolos Depois também temos aqui alguns pães E temos aqui um baú cheio de maçãs E mais aqui um bocadinho Muitas maçãs mesmo E portanto essa é a ideia que eu vou fazer hoje Estes baús para aqui O villager vem para aqui Aí vocês perguntam se Luís Mas esta barraquinha agora fica Fica aqui vazia a fazer o que? Supostamente era a ideia O villager ficar aqui para dar aquele ar de Vendedor Ou algo desse género E aí eu digo-vos TAMOS ALI O NOSSO ZOMBI NA GALINHA Eu estava a pensar em fazer um barco E ele iria estar preso numa jaula Aqui nesta área Mas visto que Nós não temos ninguém para pôr aqui Eu acho que ele é um bom candidato Portanto Ele vem para aqui E é isso que nós vamos fazer neste instante É uma outra instante Também estive a tirar os baús todos que estavam ali Estive a partir aquela casinha que estava ali E portanto já temos isto tudo assim mais limpinho E portanto Vamos tentar colocar ele agora ali E vamos ver se isto vai correr bem Ok Vamos embora Ele não vai fazer Dispon Porque ele tem aquela abóbora E eles também não morrem Ele também não morre no sol Porque tem a abóbora E também porque é um zombi bebê E os zombis bebês não morrem E sem dúvida que é um bocadinho lento Eu por acaso estive a fazer uma experiência E infelizmente Eu por acaso É melhor eu puxar este fogo Que isto pode correr mal Eu estive a fazer uma experiência E infelizmente eu já sabia que não Que não tinha nada mudado Mas podia ser que eles tivessem mudado Por alguma ocasião Mas eu estive a dar uma opção De fraqueza E uma maçã dourada Basicamente a transformar Um zombi Vilger num Vilger Para ver se ele ficava em cima da galinha Infelizmente não resultou Mas não podemos fazer muito mais Portanto pode ser que no futuro eles mudem isso Mas por agora não mesmo E vamos tentar colocá-lo aqui Ok Isto assim Até que não era muito mal Parece assim uma caveira Uma caveira a flutuar Mas vamos tentar pôr ali uns slabs E vamos ver se ele fica um bocadinho maior Para a gente ver só o carinho dele Oh Afinal ele consegue sair Isto não é muito bom Ok Deixa-me ver se eu tenho para aqui alguns slabs Ok tenho aqui Como é que eu posso fazer isto aqui Sai daqui Sai daqui Ok pessoal Passado demasiado tempo Mesmo demasiado Tipo 15 minutos Finalmente consegui pôr aqui este malandro Demorou muito tempo Eu acho que a melhor solução foi colocá-lo aqui dentro do minecart Ele assim não se consegue mexer E ele está por baixo de um slab Ou está por cima de um slab O que é que vocês viram ali de laranja? Aquilo é os pezinhos dele? Vocês viram agora? Aquilo é os pezinhos dele? Ah não é o bloco que está ali Ah ok Agora faz sentido Mas está por baixo de um slab E assim ele já não se consegue mexer Eu tive que tirar daqui a sealantern Para que a cabeça da abóbora Cabeça ali E coloquei as sealanterns Coloquei as sealanterns aqui neste bloco E eu acho que até dá-se um contraste fixe Como vocês podem ver até está fixe E ele não se mexe daqui Está sempre virado para a frente O que também é muito bom Ok, afinal não está Mas quando estamos a ser atendidos Ele olha para a frente Mas eu acho que quando nós tivermos ali os villagers Ele vai olhar para baixo e não sei o que Está a fazer trovões? Eu não sei Mas eu às vezes costumo estar aqui à FK Aqui na farm de abóboros Nestes últimos episódios Nestes últimos dias E tem feito trovada Bastantes vezes E aí está mesmo a fazer trovões Tem feito trovada bastantes vezes E eu não me lembro de De quando eu às vezes estava a jogar De fazer trovada tanta vez Eu preciso aqui do moldinho de água Porque eu tenho que cancelar Aquele portal lá em baixo Porque eu também tenho outra ideia para hoje Vocês estão a ver aquela vila ali Eu disse no último episódio Que eu gostava de repovoá-la De colocar lá villagers Para se parecer uma verdadeira vila E é isso que nós vamos fazer hoje E vamos aproveitar e fazer Quer dizer, tu vens para aqui Senhora Tocha E vamos aproveitar e fazer Uma máquina de villagers infinitos Eu tenho já uma máquina dessas feita No meu mundo Mas está assim muito, muito à balda E portanto nós vamos agora para lá E eu vou-vos mostrar como é que aquilo está E vou-vos mostrar porque é que eu não quero aquilo lá E porque é que ali seria um sítio indicado Ok pessoal, estamos aqui a chegar Então à nossa farm de villagers Assim entre aspas porque não é assim nada de especial Olha lá Por que é que este terreno está assim? Foi eu que deixei isto assim desta maneira? Este terreno assim? Eu acho que sim Já me estava aqui a assustar aqui Isto tinha regenerado aqui de terreno novo Mas não foi Mas temos então aqui a nossa farm de villagers Que está... Está um autêntico caos Não está compelhanhado sem dúvida E portanto A minha missão É tentar curar estes villagers todos E levá-los lá para Aquela vila E vamos então fazer uma... Não arda já o sol! Não! Ok, deixa-me sair daqui Que eu não quero que eles ardem Eu não quero que eles fiquem a arder Olha, parece que tem aqui um beacon Eu não sabia dos meus beacons Parece que aqui tem um Mas tem aqui esta farm de villagers Que não... Não, não funciona Mas eu também tenho ali O templo das trocas Que muitos de vocês também não devem conhecer Ok, estamos aqui mais para cima Eu tenho aqui o templo das trocas E basicamente Nós temos aqui vários villagers Com diversas trocas Por exemplo, este aqui vende efecha-se 5 Eu venho aqui quando precisar de um livro com efecha-se 5 Basta vir aqui e troco com ele Este aqui vende circulares Este aqui vende unbreaking 3 Etc, etc, etc Temos aqui villagers para cada uma das trocas E basicamente aquela farm que eu tinha aqui ao lado Era o centro de pesquisa, posso dizer assim Para trazer para aqui villagers novos Mas como isto aqui não está bem a funcionar Eu acho que... Eu acho que lá no deserto vai ser então o nosso centro de pesquisa de villagers Se é que eu posso dizer assim E quando eu achar algum villager bom Seja para aqui, seja para outro lado qualquer Eu vou... Vou reencaminhá-los para aqui E isto aqui vai sair daqui Porque isto aqui é uma coisa assim um bocadinho feia É mesmo aqui um monstro aqui no meio do nada Portanto, eu vou tentar curar alguns villagers daqui E vou começar a levá-los para lá Eu tenho que ir buscar umas rails Ou então eu vou tentar fazer aqui um portal Que se calhar é a melhor ideia E vamos ver onde é que este portal nos leva E vamos ver onde é que este portal nos leva E vamos ver onde é que este portal nos leva Ok pessoal, já temos aqui os nossos villagers, missão cumprida, e como vocês podem ver também já temos aqui uns villagers bebês, eles entretanto já se começaram a reproduzir, basicamente o conceito desta farm é umas portas aqui em cima com um villager, cenouras aqui em baixo, os aldeões agora para se reproduzirem, apanham as cenouras, dão aos seus parceiros, depois reproduzem-se, e pronto, bebês, está um villager aqui em cima com as portas, mas pronto, já temos aqui alguns, já temos aqui alguns bebês, e agora a próxima missão é começar a transportar partes destes villagers lá para o deserto, para aquela mini vila, onde nós fomos fazer a nossa, como é que eu posso dizer, Instituto Científico de Pesquisa de Villagers, pode ser assim o nome, então deste próximo projeto, posso dizer, assim, e vocês podem ver ali um zombizinho ali a olhar para estes aqui, eu não faço ideia como é que os outros entraram aqui para dentro para os matar, mas eles certamente que conseguiram, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ter aqui buscar algum obsidian, porque eu ainda não tenho, e eu vou fazer aqui um portal, neste sítio aqui, e os villagers, em princípio, vão ser reencaminhados para o nosso portal principal, aquele mesmo lá no centro do Netherup, depois quando eu já ter os villagers lá, eu vou fazer, aliás, eu vou fazer só um pequeno caminho, porque lá o minecart, nós lá no Netherup já temos aquelas reels todas feitas, e vou então começar a transportá-los lá para a vila, isto aqui deve demorar um bocadinho, ok pessoal, os villagers foram transportados com sucesso, e vieram parar lá o nosso portal como pretendido, e já estão aqui os três, e eu acho que fiz, eu não diria, eu não diria a geneira, porque, eu, aqueles villagers que eu tinha lá naquele sítio, eu converti eles, já eram zombis e agora são villagers, mas, aquilo é uma vila, e as vilas normalmente têm aldeões, e eu normalmente, nas vilas, costumo prender os aldeões, portanto, eu se calhar estive a gastar aqui algum tempo, que não precisava de gastar, porque provavelmente eu tenho ali aldeões, mas, eu não sequer me lembrei disso, ah, não morras, ok, tu podes ir já embora, tu também podes ir já embora, ah, não vais para aí, vai para ali para o outro lado, e tu amigo, também podes ir já embora, só preciso aqui de mais de um, anda para aqui pá, ok, eu vou fazer assim, e assim eu não tenho a alternativa, não, mas vamos ver se realmente eu fiz a geneira, ou se não fiz a geneira, eu acho que sim, mas, vamos esperar que não, muito basicamente, mas pronto, de qualquer das maneiras, eu também, eu também, tinha que transformar os outros zombies em villagers, portanto, não foi assim, tanto tempo perdido, aí eu acho que ele está com um buraco, talvez, não, não morram sufocados, por favor, eu acho que um já morreu sufocado, já, eu acho que um já morreu sufocado, não, mas espera, está aqui, ah, não, ele está ali, será que ele está no minecart, já, eu acho que ele está no minecart, ok, eu pensei que ele tinha morrido sufocado, mas temos então aqui um zombie bebê que pode já morrer, temos aqui um villager, agora, temos ali um, certo, é só um, temos um, esta porta foi partida, provavelmente, por um zombie bebê, e se calhar só tínhamos mesmo um zombie, portanto, até se calhar não foi assim, tempo perdido, ainda bem, assim se sinto muito melhor, vamos fazer com que eles venham para aqui, para esta casa, e para já vai ser este sítio onde eles vão estar, por agora, ah, depois, eu não tenho aqui o meu machado, tenho aqui, ah, e depois nós vamos fazer aqui uma, a tal estação, a tal estação científica, mas eu tenho que limpar aqui uma área, vamos fazer, mais para, mais para esta zona, tenho que limpar aqui uma área de areia para que isto fique, ah, direitinho, talvez aqui, ah, ah, mas agora vou pôr estes villages aqui nesta casa, eu vou também começar a limpar aqui uma areia, e quando eu estiver preparado, ok, pessoal, não vos aconselho a trabalhar de noite, e aliás, é melhor levar a cama, porque não correu nada bem, ah, 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 mas eu já tenho aqui um pouco de progresso, então, limpar a nossa, ah, facilidade, facilidade, não, isso é facility, eu acho que, eu acho que em português, não se consegue dizer isso, mas temos aqui o nosso centro de pesquisa de villagers, ah, já com algum progresso, os nossos villagers estão ali presos, e eu comecei a limpar aqui um terreno, ah, ah, pus aqui já alguma terra, já estava já mais ou menos a preparar as coisas para este corte de vídeo, ah, mas já que morri, mais vale começar agora, entretanto, nasceu também ali um slime, durante a noite, ali no pântano, e já estou aqui com o inventário cheio, ah, e temos então aqui uns amigos, ah, 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 ah quando nós estamos à procura deles e não temos uma farm são bastante difíceis de encontrar mas eles também agora nascem no Pantan, agora como quem diz já há vários anos acho que há vários anos que fizeram essa nova edição e eu acho que até é uma coisa boa para quem não gosta muito de farms etc é o método mais fácil de encontrar slimes mas bem, eu preciso fazer aqui mais coisinhas destas é preciso dos pauzinhos, não é? portanto, encher pauzinhos exato, e vamos já fazer aqui mais acho que mais dois deve chegar um, dois aliás, mais um deve chegar, mas só mesmo aqui para prevenir aliás, eu só fiz só um faco da polícia mesmo e vamos acabar isto rapidamente ok pessoal, já temos então aqui o nosso campo cultivado e todo molhadinho e a nossa próxima tarefa é fazer uma plataforma seis blocos acima aqui desta, deste campo que brevemente vai ser um campo de cenouras eu até posso já plantar aqui para que elas vão crescendo para que quando os villagers vierem para aqui já tenham aqui alguma coisa para apanhar e para voltar a plantar ou mesmo eu posso apanhar com uma picada de fortuna que eu tenho ali e sempre recebo mais umas contas e posso plantar aqui o campo todo mas bem, vamos então fazer esta plataforma eu não tenho bem certeza o quão grande eu quero mas também não quero assim muito grande eu acho que com seis portas chega se eu não me engano mas eu acho que vou fazer um bocadinho melhor agora três, quatro, cinco, seis e vamos fazer três de largura três, vamos fazer assim de largura que é para colocar também umas paredes é preciso pôr paredes se é melhor pôr paredes e vamos colocar dois, três, quatro e vamos colocar aqui mais três dois, três e vamos colocar só mais um só mais pela sugrança eu não tenho bem certeza mas eu acho que quanto mais portas mais villagers se produzem é por isso que eu lá naquela setup que eu tinha que eu vos mostrei ainda há bocado eu tinha um telhado gigante cheio de portas e eu até pedi lá rouar umas portas mas sinceramente só para resumir até lá só para ir buscar as portas então eu vou partir aqui umas árvores e vou craftar exatamente assim e posso já colocar também aqui a parede e eu até posso colocar aqui um vidro aqui nesta faixa se eu tiver vidro suficiente eu acho que tenho vidro suficiente porque os villagers também trocam depois eu vou acabar por trocar com eles também talvez eu penso que sim e temos aqui smoothstone é um pouco difícil de de ver a qualidade da sandstone aqui pelo pelo coisinho pequenino pelo autobar mas eu posso colocar aqui só só um pouco de vidro só mesmo assim e ponho aqui uma janela pequenina e vamos só terminar isto aqui ok pessoal eu sempre quero abrir aqui a casinha para verificar se os nossos villagers estão bem e parece que desapareceram um villager parece que um desapareceu está aqui um está aqui outro e outro escapou-se aqui para fora e já está aqui a plantar excelente villager e eu acho que a gente já pode aproveitar e colocar um lá em cima mas eu acho que antes de da gente o colocar lá em cima eu acho que mais vale a gente fazer já aqui umas paredes muito rapidamente antes que venha à noite e antes que venha aí zombis maus e que e como os nossos villagers portanto eu acho que a primeira tarefa agora é fazer o muro aqui à volta e vou fazer aqui um muro bem simples e eu acho que por segurança depois vou fazer aqui uma espécie de de um riozinho à volta só para que os zombis não não façam glitch e não matem aqui os nossos villagers pronto e agora vamos fazer aqui outro muro à volta aqui com este tipo de bloco de sandstone e temos também de ver à noite e testar se faz escuro aqui nesta área eu espero bem que não e pronto já está a ficar de noite como vocês podem ver uma noite é muito passa aqui muito pressa eu não me lembro disto passar tão depressa e parece que os villagers olha parece que o outro apareceu boa onde é que ele está tu se calhar é melhor é melhor ok ok se calhar ficas aí se calhar é uma boa ideia porque estava a ficar de noite eu não sei se trouxe a cama trouxe é melhor eu dormir à noite é melhor eu dormir à noite depois eu logo faço uns testes para colocar isto como deve ser ok já temos então aqui a nossa parede e vamos colocar aqui só os blocos finais ok já apanho aqui o villager que fugiu e vamos colocá-lo lá em cima vá toca a ir eu entretanto também já estive a cortar uns árvores e estive a fazer umas portas e pronto já temos aqui o nosso villager que vai que vai orientar os outros para eles se reproduzirem vamos só colocar aqui um bloco de segurança vamos partir isto vamos partir daqui ups desculpa desculpa lá pela cabeçada e vamos colocar aqui as portas aliás eu eu até vou pôr isto ao contrário vou colocá-las assim ok agora é só colocar os outros villagers aqui em baixo no campo de cenouras e eles vão já começar a reproduzir vão já começar a plantar e de seguida a reproduzir-se o que é uma farm bastante fácil fácil eu não sei se isto num ponto novo ainda vai resultar mas eu penso que sim porque isto aqui basicamente é como se fosse uma vila falsa e para que isto funcione eu vou ter que remover todas as portas aqui ao pé portanto a esta porta que está aqui nesta casa vou ter que removê-la para que isto funcione em condições mas também não é assim grande grande problema visto que eu não preciso de portas para nada aqui nesta área e deixei ali um bloco quando cortei a árvore vamos só pôr isto aqui assim colocar aqui o bloquinho e vamos vamos colocar aqui só desta maneira para que os outros villagers venham para aqui e vamos colocar assim e vamos já chamá-los pessoal podem vir só colocar aqui as rails direitas pô-la aqui já no minecart partir isto tu podes ir já podes ir olha já fizeram um bebê vocês veem eles já fizeram um bebê mesmo sem sem estarem ali porque eles deviam ter cenouras no seu inventário e se eles tiverem comida no seu inventário começam-se logo a reproduzir tu por acaso és um farmer? olha já temos aqui um farmer mas ele troca por 16 cenouras e eu quero por 16 cenouras não é o cara abóboras ele troca por 10 abóboras e eu quero um que troque por 8 mas já temos aqui um farmer eu nem sequer tinha reparado não não faz pessoal isto aqui é tipo o circo malabarismo no seu melhor vamos tentar apanhar só que este minecart aqui de forma ninja yes e conseguimos só para apanhar aqui estes dois e o pequenino vamos já pô-lo aqui podes ir já e vamos apanhar isto aqui também rapidamente e vocês podem ver que temos aqui a missão completa conseguimos então fazer aqui uma farm em condições é agora vou estar aqui algumas horas à fecapa e vou vou esperar que eu consiga aqui um farmer daqueles que eu quero que troque que troque 8 abóboras por 1 esmeralda deve demorar algum tempo mas eu vou tentar estar aqui algum tempo depois eu volto com vocês se conseguir alguma coisa ok pessoal antes de eu ir eu só quero fazer aquilo que eu vos tinha dito vou fazer este riozinho aqui à volta para que os zombies que venham tentar atacar eles vão parar a um buraco e que morram talvez com um cat ou algo desse género eu vou fazer aqui com dois de altura isto aqui é um processo aqui bastante rápido fazemos aqui dois de altura eu não sei se eles se deixam a enganar e vão aqui no buraco mas assim certamente eles não vão fazer glitch através das paredes e não vão atacar os zombies por vezes o minecraft pode ser um jogo meio bugado ok pessoal já fiz aqui um pequeno canal bastante simples e vocês podem ver como é que isto vai funcionar neste momento estão ali dois zombies temos então aqui e até com os coletes vai funcionar eles basicamente vêm ali os villagers vão cair aqui nesta corrente de água eu vou fazer aqui uma coisa muito rápida e vou colocar aqui um hopper para esta direcção vou fazer o mesmo para este lado um hopper para aquela direcção não já fiz a janeira ok vamos até testar isto daqui a nada já fiz aqui a janeira tu morre morre não está aqui mais ninguém mas aproveito e faço isto como deve ser está aqui mais outro zombie isto aqui está a funcionar bastante bem mas basicamente os zombies vão ver os villagers vão ser atraídos por eles e vão cair aqui nesta corrente de água e vão parar aqui e aqui basicamente vai estar um cat e esse cat vai fazer com que os monstros morram e basicamente eu vou fazer também aqui uma pequena farm vou fazer aqui uma pequena farm para recolher alguns itens aproveitar aqui já aproveitar aqui já já que estamos a matar aqui uns zombies e aproveitar aqui para conseguir uma carne apesar de eu nunca precisar disto mas é só mesmo para dizer que está feito vamos colocar aqui e vamos colocar aqui mais outro eu desta maneira não consigo colocar assim e assim ok temos aqui algum item tenho aqui alguns itens vou tirar isto daqui vamos colocar aqui areia por cima assim e aqui também nós não temos que colocar aqui nenhum não temos que colocar aqui nenhum item senão não conseguimos abrir baú e aqui não podemos colocar nenhum item senão o cat vai se partir pronto eu agora ponho aqui o cat eu acho que assim chega perfeitamente vamos esperar que venha aí mais algum zombie podemos já fazer aqui o teste se está aqui alguma coisa não está vamos esperar que a gente consiga temos aqui mais dois hoppers eu depois se calhar ponho ali outro hopper ele está a morrer e assim não há nenhum zombie que consiga alcançar ali os nossos villagers e como vocês podem ver já temos dois rotten flash sai daqui quem que está aqui quem que me empurrou onde está o esqueleto ok isto foi muito esquisito agora mas é basicamente agora vou ficar aqui um bocado a ficar para ele está aqui este é um zombie é um zombie bebê e ele não está a morrer porquê mas quando vir outro ele vai empurrar ele não faz mal mas basicamente eu vou estar aqui um bocado a ficar aqui vamos ver também quanto a rotten flash é que a gente vai conseguir portanto eu vou estar aqui talvez uma ou duas horas a ficar ok pessoal passaram-se cerca de oito horas da ficar mais ou menos e temos aqui cerca de 200 villagers o que é bastante bom e eu estive aqui a procurar e conseguimos então alcançar o nosso villager pretendido aqui um farmer que vende oito esmeraldas oito abóboras por uma esmeralda é mesmo isto que nós queríamos mas bem pessoal eu também estive a editar o vídeo durante este tempo que estive à espera e o vídeo está a ficar bastante comprido bem mais do que eu estava à espera portanto vamos ter que ficar aqui por hoje é só para ser mauzinho eu vou ver só este baú no próximo episódio e também para ser mauzinho só vamos ver ali farm de abóboras vamos ver quantas abóboras é que conseguimos produzir em tantas horas da AFK mas bem pessoal se vocês gostaram do vídeo deixem um gosto inscrevam-se comentem partilhem mostra isto ao vosso ao vosso amigo se vocês tiverem amigos se vocês não tiverem amigos mostra alguém ou algo animal ou vejo isto sozinho ou algo desse género e se vocês não fizerem isso vocês vão ter que lembrar a cabeça do Vilger e não é uma coisa boa mas já pessoal espero que vocês tenham gostado do episódio e é isso ok pessoal tchau tchau tchau